Graça e paz meus irmãos, hoje é quinta-feira dia 23 de julho do ano 2020 eu quero deixar uma palavra que se encontra em 2 João, 2 João só tem um capítulo né então 2 João versículo 10 e 11, vou ler o 9 também, que diz assim 2 João versículo 9, 10 e 11, que diz assim todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao pai como ao filho se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saldeis porque quem o salda tem parte nas suas más obras então aqui nós vemos que nesses últimos dias tem surgido muitas heresias muitas religiões, nós sabemos que no mundo hoje existe mais ou menos 22 mil religiões e todas elas vão dizer que estão certas, é sempre uma religião acusando a outra e no Brasil, por incrível que pareça, existe mais de 4.800 religiões, seitas e ismos mas qual que é a verdadeira religião? qual é a verdadeira religião? já que existe mais de 22 mil religiões no mundo no Brasil existe mais de 4.800 religiões qual que é, meus irmãos, a verdadeira religião? a Bíblia, será que a Bíblia tem a resposta? tem, a Bíblia tem a resposta a verdadeira religião ela se encontra em Tiago no livro de Tiago, aqui na carta de Tiago diz assim vou ler aqui para vocês, aqui é a verdadeira religião vamos achar aqui parece que é aqui no capítulo 2 que fala sobre isso aliás, capítulo 1 Tiago, capítulo 1 versículo 26 e 27 vou ler para você se alguém, entre vós, cuida ser religioso e não refreia a sua língua não adianta nada a pessoa ser religioso o nosso mundo é muito religioso as pessoas são muito religiosas são muito pegadas com placas denominacionais igreja não é placa de denominacionais igreja não é templo religioso igreja é nós igreja não é templo de pedra igreja somos nós então está dizendo aqui se alguém, entre vós, cuida ser religioso e não refreia a sua língua antes engana o seu coração a religião desse é vã qual que é, então, a verdadeira religião? a bíblia tem a resposta é o versículo 27 Tiago 1, versículo 27 a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta esta é a religião pura e imaculada para com Deus e o Pai visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo esta é a religião verdadeira visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo esta é a religião verdadeira o resto é resto então quando nós voltamos para o texto que nós lemos aqui em 2 João no versículo 9 diz assim todo aquele que prevarica todo aquele que prevarica que se levanta contra a doutrina e não persevera na doutrina de Jesus não persevera nos ensinamentos dos apóstolos na doutrina apostólica na doutrina bíblica todo aquele que não observa a hermenêutica bíblica que quer fazer uma interpretação particular que não observa a exegese bíblica e faz a sua própria interpretação é por isso que tem esse tanto de religião meus irmãos então todo aquele que faz isso que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus esse povo não tem a Deus eles são religiosos mas eles não tem a Deus na vida deles não adianta são pessoas religiosas pessoas que precisam de viver atrás de um amuleto atrás de uma imagem de escultura são pessoas religiosas pessoas que precisam de viver presas na lei de Moisés vivem presas na lei são pessoas religiosas então está dizendo aqui todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo e não tem a Deus quem persevera na doutrina quem persevera na doutrina de Cristo esse tem tanto ao pai como ao filho então realmente aquele que persevera na doutrina de Cristo este tem o pai e também tem o filho agora todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus não tem ele não tem nada de Deus na vida dele são pessoas ignorantes são pessoas arrogantes a maior parte dos religiosos são assim são pessoas ignorantes são pessoas arrogantes e acham que é dono da verdade não tem humildade e nós precisamos de ter humildade nós precisamos de ser humilde Jesus disse aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração então o que que aqui a carta segunda João aqui no versículo 10 nos recomenda recomenda que é uma coisa certa se alguém vem ter convosco se o camarada vem ter com você se o camarada bate na sua porta bate na sua no seu portão outra hora ele quer discutir religião com você se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina ou seja ele não traz essa doutrina bíblica ele não traz essa doutrina apostólica ele não traz essa doutrina cristocêntrica e ele quer ensinar você o que que a bíblia fala não o recebais em casa nem tampouco o saudês então meus irmãos eu não perco meu tempo com esse tipo de gente eu não perco meu tempo com heresia com novas doutrinas eu não perco meu tempo fica ali no meu portão ali esmurrando ali batendo ali até cansar depois vai embora eu não vou perder meu tempo com esse povo por quê? porque são pessoas que tem a mente cauterizada pelo diabo a mente já está cauterizada são pessoas que já deram ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônio então eu não perco meu tempo com esse tipo de coisa com esse tipo de gente essas perceudos seitas que se dizem cristã evangélica que na maioria dessas perceudos seitas como diz o pastor Gabriel de Oliveira Porto a maioria dessas perceudos seitas eles são pós-tribulacionistas e eu não vou perder meu tempo com esse tipo de gente com esse tipo de pregação é pura perca de tempo então aqui está dizendo se alguém vem ter convosco não traz essa doutrina não o recebais em casa nem tampouco o saldeis você não deve receber esse povo na sua casa e nem ficar saldando esse povo por quê? porque quem o salda quem o salda tem parte nas suas más obras quem participa deles participa de grupo deles de reuniões deles tem parte quem o salda tem parte nas suas más obras então eu não perco meu tempo com heresia eu não perco meu tempo com novas doutrinas com novas inovações sabe com discussões escatológicas eu tenho a minha convicção escatológica que é pré-tribulacionista e eu não vou abrir mão não adianta esse povo vir querer bater de frente comigo porque eu não vou perder tempo com eles não vou entrar em debate com eles não vou Paulo diz que a gente não pode entrar em debate com herege depois de uma e outra demonstração evita-o então você tem que evitar esses hereges meus irmãos porque senão você vai acabar arrumando inimizade com esse povo então já que esse povo quer ficar aqui na grande tribulação que fique que fique que tenha boa sorte porque vai precisar muito para lutar contra o anticristo para lutar contra o sistema na grande tribulação então esses ensinos é que nós temos que seguir os ensinos bíblicos isso aqui é bíblico se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina se o cara chega na minha casa ele bate no meu portão e ele não concorda com o que eu ensino com o que a bíblia ensina eu ensino o que a bíblia ensina então eu não posso receber esse camarada na minha casa porque eu vou perder meu tempo vou ter discussão debates com esse tipo de gente é pura perca de tempo meu irmão então sai fora disso nós não estamos mais vivendo em época de ficar discutindo essas coisas nós estamos vivendo em uma época que nós temos que viver em santidade viver em arrependimento viver buscando a presença do Senhor porque o dia do Senhor está muito próximo o arrebatamento da igreja está muito iminente amém meus amados irmãos Deus abençoe a todos tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do nosso Pai Celestial amém